Deixa eu falar pra você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão Logo mais vamo arrebentar no mundão De cordão, de dezoito, de lá De pão no pulso, logo um bright, que tal tá bom? De lupa, bochilão, bombeta branca e... Tchau rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês Bom galera, no vídeo de hoje trago pra vocês mais um videozinho top daqueles E ainda continua sendo a saga da minha viagem, rapaziada Já tô aqui em casa, mas eu tô editando esse vídeo pra vocês Viagem é pra passar o Natal E mano, eu tô gravando esse início aqui separado, galera Pra desejar a vocês, feliz 2019, rapaziada Que todos os seus sonhos sejam conquistados, mano Em todas as suas metas, beleza rapaziada? Mano, esse tá sendo o primeiro vídeo de 2019 E vai vir mais, muito mais conteúdo Rapaziada, escreve o que eu tô te falando 2019 é o ano pra gente Então tamo junto, galera Que muitas metas nossas sejam alcançadas E vai vir muito projetinho top pra 2019, galera Tu tá na mão de Deus, então salvamos galera Curte o vídeo aí, então salvamos galera É nóis Beleza Ele é youtuber Tá bom, amiga Eu tenho que fazer isso, minha vida Eu tenho que fazer isso É mais dinheiro que a gente ficar Não, eu tenho medo Ele tá com uma famosa, vai ao lado Todo mundo conhece ele lá já Ela fica um pouco rosada Como o vermelho, certo? Aqui nós temos três luminários A luminária aqui, que eu tava gravando lá A luminária aqui, que é essa pequenininha E a luminária só de sala, do outro lado a gente vai terminar mesmo, tá bom? Que massa te põe em linha, velho Olha lá, que massa, mano Nossa, quer sair daqui não Tá muito fresquinha Tem uns peixes aqui Vamos latigar Aqui é o nosso caminho do Liber Vídeos, tá bom? É, aqui tem dois lados, vocês podem escolher lado direito ou lado esquerdo Pode passar Caralho, que massa Fechou, mano Olha o salto, o salto, o salto O Loo Fast Park é muito massa, rapaziada Muito massa Eu subi aqui, velho Que que é isso daqui, mano? Olha que massa, velho Que massa Vai, mãe Vai Vai Aqui é pior Não é, não É bom Como que desce aqui, eu tenho que descer ali Que louco, velho Você tá aí, safado? Só vamos lá, rapaziada Muito top esse parque, velho Muito top, mano Olha lá os animais, mãe Bora lá ver Calma, vamos ver a casa antiga lá Bora ver os animais primeiro Vamos ver a casa antiga lá Sapas, ela começando mais um dia Nem comecei com vocês Mas, mano, estamos num parque japonês muito top, velho Nossa, eu quero morar aqui agora Olha lá, olha lá, mãe O avestruz Que louco, velho Vamos lá Vamos lá que eu quero ver se é avestruz Bora lá Que massa, mano Olha essa árvore, essa ponte, mano Que da hora, velho Que da hora, mano Nossa, velho Tamanho de bicho Olha lá o outro, Matheus Tem mais outro ainda Aí, ó Uma cobra Olha que lindo Olha a cobra Um touro lá Massa demais Olha ele encarando, ó Que louco, velho Não tem dente, né? Eu acho que eu não tenho, né? Olha lá, não tem, ó Eu não tenho dente Quem fica mordendo aí, tadinho? Olha o bicho muito feio, velho É muito da hora, velho Muito da hora, muito da hora Olha isso Tá com medo? Que da hora, velho Que da hora, ó Agora vamos ver a astragonia Primeira casa da cidade Aonde fica as casas? As casas é pra lá? Olha isso aqui, mãe Que da hora Aqui, falei que era um touro Casa mais antiga A casa ou as casas mais antigas de Caldas Nova? Isso é da hora, né? Olha lá Olha aqui, mãe Esse negócio de carro Antigasso pra caralho, velho O tamanho dessa árvore Antigão, né? Olha isso Olha isso Olha os avestruis Vai Esse aqui é antigo É empalhado, eu acho isso É empalhado, mãe É empalhado isso Aqui é um rumo Em queirar Mais queirar Um rumo Estamos indo até o fim Agora um rumo Não tem de novo Deux Agora um rumo Então vamos tirar Uma 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 Tanto que é antigo estranho? É realmente, morava gente aqui, né? Que louco, velho Não tem nada Não tem nada Para de putre carro, rapaz Esse aqui Dá repi, velho Olha esse aqui Dá repi, velho Imagina, tipo de barro De barro mesmo, mano Que louco Olha que Os telefones Beíblos Nem dá um minhão, tu Pra onde dá é a maior coisa que tem Olha que, não, você percebeu uma coisa, né? Que tudo é baixinho aqui, ó Tudo é baixinho Esse aqui é onde guardava as coisas velhas? Que que é isso aqui? Nossa, nesse tamanho de panela não Que coisa é doce Que massa, velho Esse aqui é um fogão Esse aqui é um forno Realmente o povo fazia doce assim na casa Na favela? Fazia doce assim mesmo? Não, tá a casa ligente, ó Mas não é também Que massa, velho Rádio Boi, que louco, velho Realmente quando tinha um carro novo Expulsou aqui e fazia festa Já aprendeu a dirigir um desses Não, senta aqui, ó Senta no banquinho aqui, ó Vai, senta aí A mãe da roda desse trem era 35 Mano, o pavão fica exposto Literalmente exposto Olha isso que da hora, velho Não, ele havia A coisa deve ser bonita mais Tá louco, olha que da hora, velho Aquele ali é chique Aquele ali é chique Depois tem careta pro trem Na hora que correr atrás ele caga na coleta Aqui ó, vou chegar perto, ó Vem cá, pavão Vem cá, pavão Pavão fica solto no parque Fica solto no parque Ó o caralho, tá me moendo aqui, porra Mas que tamanho de casarão é esse? É apertamento? Apertamento daqui? Ah, tá Eu vi um patão! Olha lá outro, mãe Pai, só esse minuto que eu fiquei Eu já tô cansado, já Eu fiquei nem embora É muito massa, pavão Recomendo vocês virem, velho Muito da hora, velho Tô curtindo bastante ficar aqui Mas aqui, vou te falar um negócio, velho Casa assombrada com força, velho Casa assombrada mesmo Mas é assombrada, velho Você mesmo falou, você mesmo falou, velho Mas o que você sentiu lá dentro? Só falar Fala aí, mano Fazer thumbnail aqui, ó Ó os porão do bagulho, rapaziada Você é louco, velho Já vamos embora A gente passou da nossa hora O tempo tá manublado Tem um macaquinho aqui, ó Deixa eu ver A foto que nós tirou Tinha macaquinho lá e nós não viu O pavão Por que pegou isso? É você Ah, você não pegou É zepinha, não é? É castanha É castanha Vambora É castanha? É castanha? Castanha de esquina, rapaziada O que a gente vai fazer Mas a noite Eu gravo tudo pra vocês Ó o corte Você vai pegar aqui, ó Certeza vai pegar Aonde? Aqui? Aqui, ó Nossa, pegou? Pegou feio, velho Você tá doido? Ó, acho que esse aqui também vai pegar Olha que da hora Aqui é tudo pra cacau É um condominiozão mesmo Tem pincelho de óleo Tem pincelho de óleo Tem pincelho de óleo Essa é de lado Aquela ali eu acho que é um pincelho Acha que é um pincelho Essa é de lado nesse trem Olha o que eu te falei Aqui é o que eu te falei Aqui é o que eu te falei Aqui é o maior pincelho Tá vendo? Olha isso É um condominiozão, velho Topo demais Agora, aí que você pega e já sai Vai pegar nesse aqui, ó Ah, não tem Tô pegando em tudo, tô pegando em tudo Tá vendo? Tá levando muito peso Então, rapaziada, esse foi o vídeo Se você gostou, não esquece Deixe seu like Compartilha com seus amigos E é nóis, galera Ativa o sininho aí E é nóis, galera Até o próximo vídeo Valeu, falou Tchau! Tchau, tchau!